Uma terceira aplicação é criar caminhos melódicos no baixo Lembrando que por enquanto a gente só está vendo Dó, Fai, Sol, Primeiro, Quarto e Quinto Graus Vamos tocar aqui para ver Jesus Cristo mudou o meu viver Jesus Cristo mudou o meu viver É a luz que ilumina o meu ser Sim, Jesus Cristo mudou o meu viver Claro que para botar as músicas em dó Eu vou ter que cantar em tons que não são o meu E eu já não canto lá essas coisas, né? Vou tocar agora só o baixo dos acordes sem as inversões Tocar um pouquinho mais rápido Jesus Cristo mudou o meu viver Jesus Cristo mudou o meu viver É a luz que ilumina o meu ser Sim, Jesus Cristo mudou o meu viver Agora vamos ver os baixos com as inversões Vou tocar só os baixos Então agora aqui a gente tem caminhos mais melódicos Soa mais com uma melodia Enquanto o outro soa mais Um pouco mais reto E nós temos também aqui Aquele dó Dó com baixo mi E fá que a gente viu no vídeo anterior Jesus Cristo mudou o meu viver Jesus Cristo mudou E a gente usa isso combinado E deixa assim O baixo mais melódico, né? E aqui a gente tem esse dó com baixo sol Que aqui ele soa claramente como tônica É a luz que ilumina meu ser Sensação de conclusão ainda que não plena, total Sim, Jesus Cristo mudou Meu viver Aqui eu prolonguei esse fá E ficou uma pausa longa A harmonia original, se eu não me engano É ré menor Dó com baixo mi Fá E fá com baixo sol Ou sol quatro sete nove Ou sete nove onze Que muita gente faz assim, né? Sim, Jesus Cristo mudou Mas eu escolhi deixar esse vazio Porque eu achei bonito E você pode achar feio Eu poderia colocar um sol Ou sol com baixo si nessa pausa Sim, Jesus Cristo mudou Meu viver Poderia ser o sol com baixo si Sim, Jesus Cristo mudou Meu viver Eu poderia fazer alguma outra coisa Que não fosse um acorde Sim, Jesus Cristo mudou Meu viver Botei aqui, é dó, sol, fá, dó Ou seja, em cima do acorde de fá Botei um desenho Mas eu poderia ter colocado até outras coisas Já que não tem ninguém cantando Ficou um buraco Eu não tenho ninguém tocando Então muitas coisas podem caber E é uma coisa também Que às vezes a gente acha que tem que Toda melodia tem que estar acontecendo Pode acontecer uma pausa na harmonia também Por exemplo, esse início aqui Jesus Cristo Eu não precisava ter esses dois acordes Jesus Cristo Eu poderia começar já direto No dó aqui em Cristo Jesus Cristo mudou Meu viver Jesus Cristo mudou Então nem toda melodia necessariamente Tem que ter uma harmonia Para preencher E esse fá Que eu falei Fá com baixo sol Ele não é uma inversão É uma simplificação de cifragem Nós vamos falar disso Em aulas futuras O importante agora é dominar O básico Até porque dá para fazer mais coisas Só com isso aqui ainda Quer ver? Dá uma olhada nesse dó Com baixo mi Esse aqui no meio aqui da tela É em cima de ver, de viver E a gente vai colocar aqui O sol com baixo si Dois acordes em cima da mesma sílaba E apenas esse sol com baixo si Para dar sonoridade E movimento no baixo, né? Então Jesus Cristo mudou Meu viver Jesus Cristo mudou Tá vendo? Então nós temos aqui A melodia ficou parada Cristo mudou Meu viver Enquanto esse sol está parado Esse sol pertence A O acorde de sol A nota sol pertence E também pertence a dó Meu viver Então uma nota parada Pode ter mais De um acorde acontecendo Como Também nenhum acorde acontecendo Tá? Mas antes Que alguém reclame Vamos voltar Para o nosso Brilha, brilha, estrelinha E ver Como é que esse negócio Dá pano Para a manga Tá? Eu vou tocar aqui O que está aqui na tela Você pode pausar E tocar primeiro que eu Fica à vontade Pausa, volta Quantas vezes você quiser Tá? Ainda gerando Movimentos melódicos No baixo Brilha, brilha Estrelinha Quero ver você brilhar Eu vou cantar Tocando só os baixos Para a gente ver melhor Esses caminhos melódicos Repare que vai soar Bem melódico Brilha, brilha Estrelinha Quero ver você brilhar Agora eu vou tocar Os mesmos acordes No estado fundamental E o baixo já não vai Solar tão melódico Vou tocar só o baixo Brilha, brilha Estrelinha Quero ver você brilhar Agora eu vou mudar Um pouco os baixos aqui Para criar outra possibilidade Melódica Então os graus Vão continuar os mesmos Eu só vou tirar Esses números aqui E colocar uma segunda Versão nova abaixo Para você comparar Com a de cima Que a gente já tocou Então aqui nesse primeiro quadradinho Nós temos ainda Fá e Dó Só que isso aqui Que está com baixo Lá E aqui está no estado fundamental E aqui esse Fá foi prolongado Para cair no Dó Com baixo Mi E no lugar de Sol com Si Indo para o Dó Nós temos Sol com baixo Fá Caindo no Dó com baixo Mi Repare que não mudamos os acordes E não mudamos os graus Nem as funções Então vamos ver como é que isso ficou Brilha, brilha Estrelinha Quero ver você brilhar Agora vamos cantar só os baixos Dessa segunda opção Brilha, brilha Estrelinha Quero ver você brilhar Ficou ainda mais melódico do que a versão anterior Vamos ouvir Brilha, brilha Estrelinha Quero ver você brilhar É, não sei se ficou mais melódico Mas eu achei que a segunda versão Soou mais natural Agora vamos dar uma olhada Nessa subida aqui Nesse início Do baixo aqui Só até aí Olha que interessante Mesmo tocando o quinto grau A segunda inversão Que é pegar a quinta e jogar no baixo Permitiu a gente tocar o segundo grau Da escala, nota Ré E fazer esse caminho Melódico no baixo Que também é muito comum Em hinos Tanto a subida quanto o acorde E há outras maneiras de fazer Essa mesma subida no baixo Sem ser com inversões Sem soar tradicional Inclusive uma das maneiras Já foi vista na aula Como as notas se atraem Brincando com as notas estáveis De maneira musical Que a gente deixa aqui As notas estáveis Na mão direita Lembra disso? E aí a gente vai trocando aqui Brilha, brilha Estrelinha Se você não pulou essa aula Você vai lembrar desses exemplos Em que a gente nem mencionou Brilha, brilha Estrelinha Mas vamos manter o foco aqui Nas inversões Outras maneiras A gente vai ver mais pra frente Como notas de passagem Por exemplo É uma aula fácil de entender Que você também pode ir lá depois Agora a gente vai eliminar Essa subida no baixo Simplesmente tocando Os mesmos acordes Sem as inversões Só pra comparar mesmo Brilha, brilha Estrelinha Aqui o baixo ficou mais reto E eu não estou dizendo Que mais reto é melhor Do que mais melódico E vice-versa Também não estou dizendo Também não estou dizendo Que a sonoridade antiga E a atual São uma melhor Do que a outra Tudo vai depender Do seu gosto Ou do gosto De quem está te pagando Ou do contexto Em que você vai utilizar E agora a gente vai fazer Esse baixo descer Ou seja, ir para o grave Ainda com os mesmíssimos Três acordes Brilha, brilha Estrelinha Quero ver você brilhar Olha como o baixo desceu Brilha, brilha Estrelinha Quero ver você brilhar Tocamos agora todos os graus Da escala de dó Vamos ver agora Uma outra harmonização Desse mesmo trecho Que a gente viu na aula Harmonizando com as funções principais E vamos fazer Trocando de acordes Vamos continuar fazendo Uma linha melódica Descendente no baixo Mas vamos colocar primeiro Os acordes no estado fundamental Brilha, brilha Estrelinha Quero ver você brilhar Super simples Claro que dá para você deixar Isso mais bonito Botar uma batida legal Para não ficar tão quadradão Dá para tocar isso De maneira bonita Mesmo com acorde simples Mas como aqui é uma aula De harmonia Vamos ver aqui Agora as mudanças Nos baixos Brilha, brilha Estrelinha Quero ver você brilhar E a gente fez essa descida duas vezes Brilha, brilha Estrelinha Quero ver você brilhar Você deve ter percebido Que o acorde de sol Apareceu em todas as inversões Inclusive na terceira Que é quando a sétima Aparece no baixo Então nós temos aqui o sol O estado fundamental Primeira inversão Nota si Segunda inversão Nota ré Terceira inversão Nota fá Que poderia estar aqui também Mas os acordes de dó E fá Só foram mostrados Até a segunda inversão Então nós só tivemos dó Estado fundamental Com baixo na terça E com baixo na quinta A mesma coisa aconteceu com fá Estado fundamental Com baixo na terça E com baixo na quinta É porque o nosso objetivo É focar nas tríades Um, três e cinco Ficar bom nelas primeiro Ver muitas possibilidades Dentro da tonalidade E mais pra frente Nós vamos estudar as tétades Que é uma tríade Um, três e cinco Mais seis, sete Mais a sétima Porém eu abri uma exceção Para o acorde de sol Colocando logo a sétima Para a gente ver na prática A utilização das notas instáveis Que formam o trítono Tem até aquela aula Brincando com os trítonos Em que a gente foca Em memorizar as duas notas instáveis Mas acontece que dó e fá Também podem ter sétima Que também podem aparecer Na terceira inversão Ou seja, no baixo Que são dó com baixo si E fá com baixo mi Porém Eles não são muito utilizados Como acordes Que você ataca diretamente Porque a sétima A sétima maior No baixo Forma com a fundamental O intervalo de semitom Uma segunda menor Ou se você jogar mais pra cá Vira uma nona menor Que é uma dissonância áspera Ríspida Dura, né? Considerada a dissonância Mais dissonante Digamos assim O intervalo mais dissonante E muita gente evita Por não gostar dessa sonoridade Já a sétima do sol Quando ela é jogada pro baixo Ela não forma o intervalo de semitom Ela forma o intervalo de um tom Que ainda é uma dissonância Uma segunda menor Ou uma nona menor Que é uma dissonância mais leve Mais branda Tá vendo? Agora com o semitom Agora com o tom ou nona Tá? Então por isso que é mais comum Mesmo assim Ainda é possível ver A terceira inversão de Dó e Fá Mais como nota de passagem Tá bom? Você pode dar um pulo nessa aula Facinho de entender Mas eu vou mostrar aqui Que é possível Brilha, brilha Estrelinha Tá vendo? Então como nota de passagem Ligando do Dó, Si, Lá Esse Si fazendo uma ligação Entre o Dó e a nota Lá Ele já soa um pouquinho mais Aceitável Mas é possível também Você fazer uma coisa mais filme E botar um Dó com baixo Si Assim Soa uma coisa mais tensa Uma coisa que parece mais uma trilha sonora Que não seria aquela música Que você ouve na rádio Que toca numa festa Parece mais coisa realmente de filme Mas tem gente que usa Isso aparece Não consigo imaginar Que cena seria Isso aí Me lembra alguma coisa futurista E tensa Vamos ver agora Uma quarta aplicação É só uma coisa que eu vou mostrar